Música Silva, da equipe Strike, que vai falar um pouquinho pra nós sobre esse belíssimo combate. Tudo bem com você, meu querido? Foi tudo. Esse combate foi legal. O que você achou? Fala um pouquinho pra Renatinha. Como você está se sentindo? Conta um pouquinho disso pra nós, essa emoção. Então, cisterna, abre o coração que deve ter coisa aí dentro pra falar. Eu estou muito feliz, é meu primeiro campeonato na vida. E é isso. Eu acho que ele está muito emocionado. Renatinha vai passar o microfone aqui então, pra o treinador dele que vai falar um pouquinho pra nós sobre esses bastidores. Fala um pouquinho pra nós, meu querido. Então, Renatinha, a gente veio lá de Lusiana, Goiás, e graças a Deus o intuito era ser campeão, a gente conseguiu. Ainda tem mais duas lutas ainda, e estamos firmes e fortes, seja o que Deus quiser, porque o trabalho foi feito. Professor, vamos combinar. É outro nível você pegar uma estrada com essa sensação de vitória, essa leveza, é maravilhoso, não é mesmo? É, é muito bom. A gente vir, ter um bom resultado, voltar pra casa e ainda levar... Ser reconhecido pelo futebol do trabalho não tem nada melhor, galera. Coisa boa. Meus amores, muito obrigada. Daqui a pouquinho então, mais uma entrevista aqui direto do Cerrado Stadium, pra você.